Olá, minhas virtuosas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas, gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida, não é mesmo, minhas virtuosas? O vídeo de hoje, gente, é vídeo de comprinhas, né? Vídeo de comprinhas lá no site da Shein, a parceira aqui do canal, né? A minha queridinha, eu tô sempre vestida da Shein. Hoje não é diferente, eu estou vestida da Shein. Olha, gente, olha o jeito que tá essa blusa na gravidinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, estourando, olha aqui. Gente do céu, a coisa tá ficando apertada de todas as formas, não é mesmo? Vamos que vamos, dele que dele, né? Logo o Manuzinha tá aqui participando, eu acredito, dos vídeos de comprinhas da Shein, né, gente? Gente, deixa eu dizer pra vocês, esse vídeo é um vídeo muito bacana, muito especial, né? Em que eu recebi ali as roupas da Shein, escolhi algumas coisas, escolhi, gente, Coisas agora pro inverno mesmo, sabe? Pra estar usando no inverno mesmo. E vou estar compartilhando com vocês. Eu também tô compartilhando lá no Instagram, gente. Vou deixar meu Instagram passando aqui pra vocês, mas eu vou deixar linkado aqui embaixo também. Lá no Instagram eu tô compartilhando alguns videozinhos de Reels. Então, todo dia tem alguma coisa saindo da Shein pra gente fazer sete dias com a Shein, né? Sete looks com a Shein, sete dias com a Shein. Então, eu tô compartilhando lá no Instagram também. Se você quiser me seguir no Instagram, gente, o conteúdo é um pouquinho diferenciado do YouTube, né? No YouTube tem a edição, tem tudo certinho assim. O Instagram tem a edição ali nos vídeos curtos. Mas acaba que nos stories não, né? É ao vivão assim mesmo. Então, vocês também gostam muito. Então, te convido a me seguir lá no Instagram, tá bom? E o que eu ia dizer pra vocês, gente? Vão me perguntar, né? Porque foram dois pacotão grandes... Ó, deixei aqui em cima da cama. Ó, eu ia gravar pra você, gente, ali na sala, no cenário bonitinho. Os próximos eu vou fazer assim, tá? Que agora tá aquele cenário bonitinho lá, com o novo escritório e tudo, né? Mas os meninos estão lá, gente. Aí tá os dois meninos entertidos na frente da televisão lá. Hoje é um sábado que eu tô gravando pra vocês. Sabe, eu não vou tirar os meninos daqui, né? Vou lá pro meu cafofinho lá do meu quarto mesmo. Mesmo virtual, já são de casa. Vou mostrar os looks pra vocês lá. Tô esbaforida assim. Que eu tava fazendo uma coisa e outra. Eu digo, agora eu vou parar e vou lá dar uma gravadinha nos recebidos, tá bom? Eu sei que vocês vão me perguntar por serem dois pacotes grandes, né? Se eu fui taxada. Não fui taxada, tá, gente? Nem um centavo. Nem um centavo mesmo. Não, é porque você é parceira. Não. Não tem nada a ver, né? Chega na alfândega. Quando chega aqui no Brasil, eles não têm ideia de se é parceria. Não é parceria nem nada, tá bom? Então, não, gente. Eu não fui taxada com nem um centavo. Chegou tudo direitinho aqui em casa. Levou um prazo de... Deixa eu ver, gente. Uns 20 dias, mais ou menos. E aí, chegou. Aqui em casa, é mais ou menos isso que demora pra chegar. Uns 20 dias que chegou as coisinhas. Vocês já sabem, né, gente? Eu tenho a parceria com eles. A gente compra com eles também. Então, eu amo verdadeiramente, assim, os produtos da Shein. Gosto muito, gente. Não vou deixar medidas, né, meus vetores? Claro que vocês já sabem por qual da situação. Então, eu não posso deixar medidas pra vocês. Mas, mesmo assim, eu tenho pego tamanho M na Shein, tá? Eu já pegava M antes. E, mesmo assim, foram... Assim, nesse... Nessa gravidez, foi bem poucas as peças que eu peguei G. Eu peguei L, né? A maioria eu peguei M mesmo, gente. O que eu vou mostrar pra vocês agora foi tudo tamanho M. E aí, eu vou dando pra vocês o feedback do que eu achei das peças. Tá bom, minhas virtuosas? Então, bora lá? Bora pra mais um vídeo. Eu vou mostrando pra vocês como que vai ficando as roupas e tudo mais. Acho que eu vou acabar fazendo de uma maneira um pouco diferente dessa vez. Acho que eu vou mostrar pra vocês aqui, assim. Algumas eu vou mostrar aqui passando na telinha. E outras eu mostro de frente ali no espelho. Pra ficar um pouco diferenciado dos outros vídeos. Espero que vocês gostem. Tem cupom de desconto na Shein, vocês já sabem. Quando vocês compram lá com o meu cupom de desconto que eu lanço pra vocês. Vocês me abençoam com o quê? Que eu renove a minha parceria, né? Com eles. E vocês saem abençoada. Porque são 15% de desconto. É muito desconto, minhas virtuosas. Sério. Hoje, qualquer descontinho é descontinho, né? Porque em loja física nenhuma eu não tô dando nem 5%. Eu já nem sei, gente, mais comprar em loja física. Eu sou bem sincera pra vocês. Eu fico perdida. Não encontro nada. Nossa, gente. Depois que veio essas compras online. Isso é vida pra gente. A gente escolhe ali. É só você ter as suas medidas certinho. Já num caderninho. Você compara as medidas com a medida que eles colocam ali. Então, o S, né? Que é o P deles, né? O M, o L. Você compara ali e leia os comentários embaixo. Porque sempre tem gente deixando fotinho e tudo mais. Então, isso é muito bacana também. E dá super certo, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês, minhas virtuosas. Cuponzinho de desconto de 15%. Esse que tá passando pra vocês, porque é especial pra essa campanha, tá bom? Se você for comprar agora, dentro desses próximos dias, agora, aqui, você usa esse cupom que tá passando pra vocês aqui. E eu também vou deixar ele linkado aqui embaixo pra vocês, tá bom? Se vocês forem comprar, assim, mais lá pra frente, né? Quiserem ter sempre anotadinho na sua agenda o meu cupom de desconto. O cupom de desconto oficial mesmo, fora dessa campanha, 7 dias com a Shein, é Vanessa Vlog. Então, se você não for comprar agora, nesses 7 dias com a Shein, né? Nesse mês. Aí, você usa Vanessa Vlog, tá? Mas se você for comprar nesses próximos dias, eu... Por uma ajuda mesmo, gente. Eu vou pedir pra vocês usarem esse que tá aqui na tela, bem grande, pra vocês. Pode ser? Posso contar com vocês? Então, tá ótimo. Vou começar a mostrar pra vocês, então. Peguei aqui, gente, que baguncinho que vai ficar assim. Vocês não reparem, vocês são de casa. Peguei aqui dois conjuntos. Dois conjuntinhos que eu acho que eu vou usar muito agora, nesse final de gestação. E depois também, né? Quando eu já tiver a bebê. Mas agora, assim, gente, porque já começou a esfriar novamente aqui no sul. Vai esfriar, vai... Acho que vai vir o inverno mesmo agora. Foram dois conjuntinhos que eu sempre via, gente. Sempre via a propaganda, quando veio a propaganda da Shein ali pra nós, sempre vinha conjuntinhos assim. Aí, eu resolvi pegar agora dessa vez. Então, assim, ó. Peguei tamanho M, tá, gente? Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É que eu abri o saquinho, mas quem nunca fez comprinhas na Shein, é assim que vem, ó. Tá vendo? Tem escrito Shein aqui, né? Ou Shein, né? Enfim. Tem gente que diz Shein, tem gente que diz Shein. Pra mim, os dois também é certo. E aí, é assim. Vem nos saquinhos. Esses saquinhos aqui são maravilhosos. O tamanho vem fora do saquinho também. Tamanho M. Tá vendo aqui? Vem fora do saquinho também. Igual esse aqui, ó. Que eu peguei. Também foi tamanho M. Gente, esses saquinhos são vidros. Pra vocês terem uma ideia, eu vou levar esses saquinhos pra maternidade. Reparar as roupas da bebê. Separar minhas roupas. Tudo por saquinho. Então, eu guardo muita coisa isso aqui. Até sapato. Então, é muito bom. Vem sempre assim, ó. Fechadinho. O pacote que vem embalado mesmo é bem grosso. Então, assim, eles têm muito cuidado com o embalo, tá? Então, gente, é um conjuntinho. Sem dizer, o tecido pra você, gente. Ó. Deixa eu dizer. Botar assim. Deixa eu mostrar como é que tá na modelo pra vocês verem. Aqui. Pra vocês verem na modelo, né? Primeiro. Com certeza, né? Ela vai tá mais bonitinha, né, gente? Que a pessoa aqui tá bem barriguda. Mas, ó. Ele é um tecido bem fofinho. Tipo assim, gente, ó. Por dentro, ele não é apelociado. Ele parece um tecido antialérgico bem fofinho por fora. O ganchinho dele é bem comprido. Então, ele é uma cintura alta. E ele é tipo uma legging que fica toda justinha, né, nas pernas. Só que é assim. Ele é mega confortável. Tipo, muito confortável, tá? Eu vou deixar agora passando aqui que eu fiz um videozinho pra vocês de como que eu fiquei com ele. Essa é a parte de baixo. Ele é esse cinza que tá aparecendo pra vocês. E aí, a parte de cima é bem larga. Então, assim, gente. Você pegaria esse tamanho se você não tivesse grávida? Não. Eu pegaria o P, o S, tá? Se eu não tivesse grávida, eu teria pego o S. É que a calça ficou ótima pra mim agora, grávida. Mas ela vai ficar grandinha quando eu ganhar a bebê, tá bom? E aí, eu dou uma ajustadinha ou uso assim mesmo de uma forma bem confortável. Eu pensei, gente, no conforto de ficar em casa mesmo. Pantufa no pé e isso aqui vestido, sério. E aí, tá vendo que é bem grandinha a parte de cima? Você pode usar até a parte de cima separada com uma outra leg. Uma leg preta, por exemplo, um tenizinho. Esse conjunto e um tenizinho, gente, é assim, sinal de conforto. Dá pra ir pra qualquer lugar. E ir em casa com uma pantufa? Misericórdia, gente, porque ele é delicioso. Ele é quentinho, mas também não é aquele... Ai, só pros dias de 5 graus. Não. Ele é um quentinho, assim, pro inverninho gostoso, tá? E assim é a blusinha, né? Ela vem aqui, o bolso, estilo canguruzinho. E bem compridinha. Ela tem até uma aberturinha aqui, tá? Bem compridinha porque a leg é justinha, né? E ela fica bem comprida em cima. É assim que eu prefiro usar calças bem justas, tipo leg, tá, gente? É leg mesmo, eu não uso com blusas curtas. Esse foi um dos conjuntinhos que eu peguei e vocês viram agora, né? Aí, como que ficou aqui na gravidinha de plantão. Vou mostrar o próximo conjunto já agora pra vocês. E aí, esse aqui ficou bem certinho. É, tinha que ser esse tamanho mesmo, né? O M. E aí, gente, ele é lindo, 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 lindo. Gente, e esse outro aqui, ó, ele parece um tricô feito a máquina, assim, sabe? Preto. Ele é muito bonito, gente. Vou deixar na modelo aqui, passando primeiro pra vocês. Depois eu mostro como que ficou na modelo aqui. Então, assim, ele é bem elástico, bem assim. Ele já não fica com a cintura, o gancho tão lá em cima. Ele ficou bem certinho, bem justinho, como uma leg mesmo, sabe? Só que ele é um tricô. Gente, esses conjuntos são muito bonitinhos e eu não vejo ninguém, assim, usando por aqui. Sério, se não for, assim, comprando, né? Fora. Só se eu me apaixonei pelo blusão de cima. Preto, né? Ó. Bem soltinho, compridão, assim. Aí, depois que eu ganhar a bebê, vai ficar bem soltinho, vai ficar uma delícia. E assim, e essa gola aqui dá todo um charme pra ele, gente, sério. A gola dá todo, todo, todo um charme. Fica lindo. Muito, muito, muito lindo mesmo. Eu amei. Vou mostrar passando agora eu vestida pra vocês. Ai, gente, era um conforto, um conforto. Esse aqui, um tenizinho branco, gente, ou um tenizinho branco com preto, assim. Já fiquei imaginando, né? Gente, mercado, consulta médica, né? Grávida vai só nesses lugares, assim, não sei se vocês sabem. Pra passear, pra levar menino na escola, buscar menino de escola. Enfim, gente, uma delícia. Pra passear num parque, passear num shopping, sabe? Bem confortável, bem confortável mesmo. Ele também tem aquela mesma aberturinha do anterior. E eu amei. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês, ainda nessa vibe de conjuntinhos, os das meninas, tá? Então, o Kelzinha e a Yasmin pegaram pra elas também. É, conjunto de moletom. Até tirei agora aqui do saco, ó. Gente, esse moletom aqui, eu vou mostrar o primeiro da Keba. Eu já tenho experiência com ele, porque a gente deu de presente pro marido. Até nesses últimos vídeos, é... De compras da Shein, eu mostrei pra vocês, a gente presenteou o Ricardo e tal. Muito bonito o moletom. O Ricardo ama aquele moletom. E ele é muito quentinho. Um moletom também rosa, que eu sempre apareço nos vlogs. Que é um rosa bem assim, um rosa bem pink. Com esse mesmo tecido, tá? Gente, é muito gostoso. Ele é tipo um moletom térmico, tá bom? Esse aqui é a calça dele. Eu vou mostrar como é que tá na modelo. Em algum lugar aqui da telinha pra vocês. Pra vocês verem como que tava na modelo. Depois vocês veem na modelo a minha filhota, a Kelzinha, né? Então, a Keron pegou nesse marrom. Eu achei muito lindo esse marrom. Achei muito, muito, muito lindo esse marrom mesmo. Eu gosto desses estilos de moletom aqui. Que eles vêm com o elástico embaixo, gente. Então, não precisa fazer bainha. É ótimo, gente. Nossa, fica muito bom. Tá vendo aqui? Ele ficou bem confortável na Keron. Vocês vão ver no corpo dela. Ficou super confortável no corpo dela. Ó, Kelzinha pegou ele liso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra ir pra faculdade. A Kelzinha até já usou, gente. Pra sair. É muito, muito, muito maravilhoso. Ó, tá vendo aqui? E ele é canguruzinho aqui, né? Canguru aqui. Os bolsinhos canguru aqui. E tem o capuz, né? Ó, e a correntinha do capuz. No caso, o cordão. É no mesmo tom de barrom. Então, é bem discreto, assim. Muito bonito. Esse tom de marrom tá muito bonito mesmo. Deixa eu pegar o saquinho. Se eu não me engano, Kelzinha pegou ele dele. Ó. Kelzinha pegou ele dele. Ficou bem confortável mesmo. Vocês podem olhar. Se ela tivesse pego M, também daria, tá? Mas ficou super confortável, assim. Muito bonito mesmo esse conjunto de moletom, gente. Nossa. E é esse moletom, assim, térmico que eu falei pra vocês, né? Então, vocês devem ter visto a minha modelo, Kelzinha, em algum momento aqui da tela, né? Eu vou mostrar pra vocês agora o moletom da Yasmin. Ó, gente. Tá aqui. Tá aberto. Porque a Yasmin experimentou ontem à noite pro Ricardo ver. Tá aqui. E a Yasmin pegou tamanho S ou é M? Deixa eu ver. Porque a Yasmin geralmente pega S. Não, a Yasmin pegou tamanho M dele. Ficou muito bom, gente. Muito bom. E o mesmo, eu vou mostrar que a parte de cima é diferente. A calça é igual. Ó. Ela é todo preto. Tá bom? Ó, gente. Tem aqui o elástico na ponta. Ó como ele é por dentro. Ó. Ele é apeluciado por dentro, gente. É muito, muito, muito gostoso. Toda apeluciadinho por dentro. E aí, a calça normal, igual aquela ali da Quero. Igual a minha, igual a do Ricardo. Muito bom. Yasmin pegou tamanho M pra ela, tá? E aí, a parte de cima é assim, ó. Olha que lindo, gente. Olha que lindo, gente. Ó. Canguruzinho aqui também. Ó, mãozinha canguruzinho aqui. Nossa, muito quentinho. Muito, ficou muito bonito, né Yasmin? Ó. Assim. Ó. Aqui. Aí vocês veem agora como que ficou na dona Yasmin aqui na tela também. Pra vocês verem como que ficou no corpo dela, gente. É Los Angeles, California que tá escrito aqui, tá? Nossa, gente. Muito lindo mesmo. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês um vestido que eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada. Eu vou mostrar no corpo ele pra vocês. Vou falar as minhas considerações depois vestida no corpo pra vocês. Mas eu tô assim, encantada com esse vestido. Eu com esse barrigãozinho, gente. E eu fiquei encantada com esse vestido. Sério, gente. Eu vou mostrar a expectativa pra depois vocês verem a realidade. Vou deixar a modelo em algum cantinho aqui pra vocês verem como que está nessa modelo, né? Como vocês verão nessa modelo aqui. Gente, esse vestido, assim, eu peguei bastante coisa nesse estilo, né? De tipo um tricô mesmo. Ele é essa cor que tá passando pra vocês. Mustarda. Mustarda foi uma das cores, né? Está sendo uma das cores do inverno desse ano. Então, voltou muito o marrom misturado com mustarda. O bege, claro, que também o colorido. O tom do alaranjado. Veio colorido também. Ele também teve seu ponto, né? Nesse inverno. Mas assim, se resgatou muito. Esses outros tons. Marrom, mustarda, o bege. Se resgatou muito nesse inverno agora. Então, ele é nessa pegada de mustarda. Ó. Ele é um vestido manga comprida. Ele é um vestido mais compridinho também embaixo. Vocês vão ver o comprimento nele em mim. Já viram aí na modelo, né? E ele é transpassado. Então, por isso que eu vou mostrar ele bem certinho no meu corpo. Não vou deixar só eu passando aqui, não. Vou mostrar vestida no meu corpo mesmo pra vocês verem. Ele tá aberto aqui. Fechado todo aqui. Aberto aqui. Então, essa parte transpassa mesmo, tá? E aí, ele tem as tiras, né? Pra se acomodar, né, gente? Ele é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Ele é mostarda com preto, né? Muito lindo. Muito maravilhoso. Aquela golinha que dá um charme, né? Assim. Muito, muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Eu vou colocar pra vocês. E vou mostrar as minhas considerações agora aqui pra vocês. Vestido no corpo. Mas eu já vou dizer pra vocês. Apaixonante esse vestido. Pra ir pra culto. Pra botar com uma botinha. Eu vou botar com um saltinho. Mas assim, gente. Agora aqui eu já tava imaginando com uma botinha. Que lindo que vai ficar. Se tá mais frio. Pra você jogar um casacão por cima, né? Vou visitar Gramado. Vem com ele. Coloca um casacão por cima. Pra sair, gente. Pra ir num shopping. Enfim. Tanto, gente, essa malha aqui. Dá pra gente usar ela de uma forma assim. Mais formal, né? Quanto de uma forma mais informal. Então, é muito lindo, gente. Muito lindo. Vou vestir e vou mostrar pra vocês. Vim mostrar então pra vocês virtuosas. Esse vestido maravilhoso. Eu tô apaixonada por ele, gente. Sério. Tô muito, muito, muito apaixonada por ele. O tamanho ficou ótimo. Tanto pra usar agora na gravidez, né? Quanto pra usar não na gravidez. Porque ele estica. Então, ele é uma malha, né, gente? Ó. Uma malha. Uma lãzinha. Uma malha, né? E ele estica. Então, gente. Sério. Eu tô apaixonada. Ele abriu o meu calçado ali. Gente. Ele é muito maravilhoso. Que nem eu disse pra vocês. Ele é transpassado. Mas só essa parte, né? Ele vem fechadinho. E é transpassado essa parte. Você ajusta no corpo. Então, eu vou super usar ele depois da gravidez, né? Eu amei demais, gente. Me digam aí o que vocês acharam. Mas eu tô apaixonada. Agora, a gente vai pra um outro vestido. Eu sou apaixonada por vestidos, né, gente? Verão. Eu vou usar só vestido esse verão que vai vir. Ah, vou. Porque eu amo vestido. É muito prático. Peguei também no tamanho M. Os dois foram do tamanho M. Os dois vestidos. E esse aqui, ele é um vestido que é pra ser basiquinho, tá bom, gente? Ele é pra ser basiquinho. Mas o corte dele acaba que não é. Também de malinha assim, né? Uma lãzinha, uma malinha tricô. Olha só a parte de cima dele. Eu também vou ter que mostrar nele vestido pra vocês. Então, portanto, eu vou deixar a modelo passando por aqui também pra vocês verem no corpítio dela, né? E aí, depois vocês veem no meu corpítio. Ó, olha a manga, gente. Eu amo essa manga. Eu acho essa manga chiquenérrima. Então, ele é assim, aqui em cima. Aí, ele tem essa parte aqui que é uma gaita, ó. Na cintura e tubinho embaixo. Tá vendo? É um estilo totalmente diferente do outro, né? E tubinho embaixo, gente. Olha que chique que é isso aqui, gente. Então, é outro, né? Coloca uma meia calça preta, coloca uma meia calça cor da pele. Sapatilha, botinha. Qualquer sapato fica bonito. Mas também, ele tem outras cores, esse vestido. O vestido anterior, ele também tem outras cores, tá? E esse aqui também tem outras cores lá no site. Agora, eu vou vestir ele. Que eu acho que esse aqui também tem que ser vestido pra mim falar as considerações finais pra vocês. Vou vestir e já volto. Vamos para esse vestido maravilhoso, minhas virtuosas. Olha como ficou na gravidinha de vocês. Gente, olha a manga dele. Que chique. Que chique, erérrima essa manga, gente. Vou mostrar de ladinho pra vocês verem. Ó, aqui. Com a meia calça preta, então, gente, ele fica chique, erérrimo. Não coloquei a meia calça agora, que tô experimentando tanta roupinha, né? Não coloquei a meia calça agora. Mas assim, com a meia calça preta, ele fica lindo. Muito chique. Olha só, minhas virtuosas. Olha, inteirinho pra vocês. O que vocês acharam? Me digam, me contem. Ele é muito lindo, gente. Adquiram um vestidinho preto desse aqui pra vocês, gente. Porque ele é muito lindo mesmo. Muito lindo e muito chique. Nossa, amei demais esse vestido. Sério. Nossa, lindo, lindo, lindo demais. Eu vou usar muito agora e muito depois, gente. Muito, muito mesmo. Agora, para tudo, mulheres desse meu mundo, né? Porque eu não tenho seguidoras somente do Brasil. Tenho seguidoras espalhadinhas aí por vários países, né? Deixa eu mostrar pra vocês um pijama que eu peguei, gente. Muito estilo coreaninha, gente. Muito lindo. Ele é dessa linha Daisy, tá? Essa linha da Daisy que tem ali na Shein, né? É uma linha que eu já tenho várias coisas da linha dela. Uma linha bem, assim, bem chique. Mas um estilo, assim, bem coreaninho. E eu peguei, gente, um kit de pijama lindo. Gente, tô pensando em levar pra maternidade. Tô pensando, não, eu vou levar pra maternidade, meu bem. Gente, para com esse pijama aqui, ó. Gente, a Shein tem cada pijama. Já vou dizer o tamanho que eu peguei. Peguei tamanho M. Gente, a Shein tem cada pijama que você fica louca. Camisola com os hobby, que a gente chama de hobby, né? Enfim, gente. Um pijama mais lindo que o outro. Se você nunca deu uma bisoiada nas partes dos pijamas. Olha lá, gente. Não se apaixonar, se encantar pelos pijamas. É um pijama mais lindo que o outro. E agora eu vou mostrar esse aqui pra vocês, gente. Ele é muito diferente. Vou mostrar agora pra vocês. Bora lá, gente. Ele é três peças, né? Composto por três peças. Eu vou deixar modelo em algum momento aqui agora. Pra vocês verem como que está na modelo. E vou mostrar o pijama, gente. Olha aqui. Ele tem a calça. Gente, olha esse tecido assim. Gente, resolvi mostrar ele aqui na cama pra vocês. Porque ele é todo preto. Quase não vai dar pra vocês. A luz vai vir contra. Quase vocês não vão conseguir ver. Ó, assim, tá, gente? Ó, uma malinha. Muito gostosinha. Muito, muito elástica. Muito gostosinha. Então, elástico aqui. Bolsinho. Gente, é pra você acordar assim. Chique. Tomar o seu café chique assim. Ó, a calça. Então, ela não é uma calça compridona, tá bom? Olha aqui, gente. A barra da calça. Tem renda, mulher. Tem rendinha. Olha que amor. Olha que coisa mais graciosa, gente. Ó, então essa é a calça. Aí, ele vem a blusinha, né? Aí a blusinha é mais curtinha, entendeu? Como é que vai ficar na pessoa aqui, eu não sei. Mas a blusinha, ela é mais curtinha. Ó, tão pretinha. Com a rendinha aqui. Vou mostrar agora aqui pra vocês. A parte de cima que compõe isso aqui. Que você pode usar com uma camisola depois, né? Ou com um baby doll depois. Não precisa usar necessariamente com o conjunto. Também todo com a rendinha. Olha aqui, gente. Vocês viram na modelo, né? Olha aqui. Assim. E olha a manga. Que delicadeza. Ai, gente. E eu nem conto pra vocês. Eu comprei, mas ainda não chegou. Um chinelinho da Shein. Toda peluciadinho, gente. Já tô me imaginando acordando de manhã. Hein? Passando meu café. Chinelinho confortável. Com esse pijaminha aqui. Me conta, minhas virtuosas. Ahn? Que coisa mais amada. Então, tá. Minhas virtuosas. Se é pra dormir e acordar, que seja desse jeito, assim, bem simplinha. Mulher, o que que é isso aqui? Gente. Eu até acho que isso aqui dá bem pra sair, gente. A louca. A louca da grávida. Querendo sair com pijama na rua. Gente, mas que coisa mais chique. Gente, ó. Gente, vocês nunca viram isso aqui, tá bom? Nunca me expus desse jeito nesse YouTube. Em todos esses seis anos que eu tenho de carreira aqui nesse YouTube. Nunca me expus desse jeito. Mas, gente grávida, a gente dá pra dar uma, né? A gente tem desconto pra grávida, tá bom, gente? Eu acho que pra tudo pra grávida existe um desconto. Gente, até com esse brinco. Pessoa vai dormir desse jeito, gente. Gente, na maternidade... É desse jeito que vocês vão me ver na maternidade. Claro que vocês vão me ver na maternidade que eu gravava pra vocês. É desse jeito que vocês vão me ver na maternidade, tá bom? Para tudo, Brasil, que a grávida quer passar. Olha aqui, gente. Gente, o conforto desse pijama. O conforto desse pijama. Não sei nem dizer pra vocês. Ó. Bolsinho. Tá vendo que é bem estilo coreaninho? Botei até o meu chinelinho, assim. Vem de guerra, mas meti ele aqui. Porque tô sem a minha pantufa chique ainda, que eu comprei deles. Mas vai chegar, gente, lá. Tem cada pantufa. Uma mais linda que a outra. Ó. Bolsinho. Bem confortável. Tá vendo? A blusinha. Ah, mas ela é um cropped. Mas olha. E eu tô mega barriguda, né, gente? Entrando pro oitavo mês de gravidez. Ó. Eu coloquei aqui em cima, né? Ah, eu vou expor a minha barriga agora aqui pra vocês. Eu coloquei aqui em cima. Então, meu umbigo está em algum momento. Alguma parte dessa barriga, gente. Eu juro que eu tenho um umbigo. Tá aqui meu umbigo. Aí, eu coloquei a calça aqui, né? Então, mais assim, em cima. Ó. E ele bem ficou aqui. Em cima, assim, do costa. Tá vendo? Ó. Ficou direitinho. Não ficou, gente? Picote aqui. Achei super discretinho, então. Maravilhoso também. Ah, vocês me verão nos vlogs. Acordando com esse pijama chique. Que vão me ver mesmo. Vou levar pra maternidade? Vou levar. Mas eu vou usar antes também, gente. Que é pra gente já ir aproveitando. Mulherada. Brasil. Para tudo, Brasil. Só adquiram. Vamos fazer tudo parzinho de vaso, gente. Ah. Tira fotinho. Depois me marca. Vamos fazer tudo parzinho de vaso com esse pijaminha, gente. Porque ele tá impossível, esse pijama. Sério. É o pijama mais lindo que eu já vi. Olha que coisa mais linda, gente. Por favor. Adquiram, mulheres. Tá bom? Peguei tamanho M. Mas pegaria o M se não tivesse gravidinha também. Porque olha só como tá bem esticadinho a parte da blusinha, ó. Tá vendo? Ó, tô esticando aqui pra vocês verem. Pegaria no M também, tá bom? Amei. Então, minhas virtuosas, essas foram as comprinhas da Shein de hoje, né? Eu tenho pra chegar mais dois pacotes. E aí eu vou gravar um próximo vídeo pra vocês mostrando também, tá bom? Convido vocês a irem lá pro Instagram. Não se esqueçam. E, gente, surpreendi vocês hoje nesse vídeo. Pode dizer. Pode dizer, gente. Vocês nunca me viram experimentar um pijama assim aqui da Shein. Pode dizer. Gente, eu já tô louca vendo... Eu quero ver mais um pijama pra me levar dois pijamas, né? Pra maternidade. Então, eu vou escolher mais um lá no site também. Vou louquinha. Agora, quero ver se eu escolho um rosa, um lilás, alguma cor assim, gente. Mas eu tô apaixonada. Me digam aqui embaixo qual das peças vocês mais gostaram. E se precisarem, né? Presentear alguém. Se presentear. Não é mesmo, gente? Usem meu cuponzinho. Então, se for dentro desse prazo agora, né? Dos sete dias com a Shein. Dentro desse mês ainda de agosto. Usem esse cupom aqui. Que vai tá válido pra esse mês, tá bom? Esse cupom aqui. Já passou desse mês. Use o meu cupom oficial, gente. Vá nessa vlog. Ambos os cupons, vocês têm 15% de desconto. 15% de desconto é muito desconto. Vocês são abençoadas com tanto de desconto e com roupas de qualidade diferenciada. E eu também sou abençoada. Porque daí eu continuo com essa parceria que tem me abençoado tanto. Obrigada por tudo. Obrigada por terem chegado até o finalzinho desse vídeo. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. O que vocês mais gostaram. Qual a peça que vocês mais gostaram. Tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Se Deus assim permitir. Beijo. Amo vocês. Tchau, tchau.